Fala jogador, fala jogadora, Rockadad na área com mais um vídeo sobre multiversos. O vídeo de hoje é pra você aí que tá começando no jogo agora e tá com dificuldade pra decorar os movimentos do seu personagem. É complicado, né? Na hora que você entra ali num combate, entra numa luta e aí você não lembra como você vai soltar os golpes e fica apertando aleatoriamente um monte de botão e depois você perde e sai frustrado. Então olha só, antes de entrar na próxima luta, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, entrar em laboratório, porque aí o jogo vai te colocar contra um bot, o bot não te ataca e aí você pode testar todos os golpes. Ah, mas eu não lembro como é que solta os golpes. E aí? Aí você vai apertar o ESC e você vai clicar aqui, ó, lista de movimentos. E aí o jogo vai te mostrar direitinho um resuminho muito bacana de todos os movimentos que você tem pra tá fazendo com o seu personagem e aí você pode ir pegando cada um deles, aplicando no bot e testando. Eu vou mostrar pra vocês então os movimentos da Garnet. A Garnet, eu já tô com ela quase no nível 10, já liberei aí umas 5 vantagens dela, né? E eu tô gostando muito de jogar com ela. Ela é um personagem do tipo pugilista, com especialidade pra ataques na horizontal, por isso que ela é recomendada pra quem tá começando por agora no Multiversos, tá? Porque a maioria dos jogos de luta que a gente tá acostumado, são jogos o quê? Que nem Street Fighter, Mortal Kombat, são jogos que você simplesmente side-scrolling, que você ataca de um lado pro outro, tá? E essa é a especialidade dela. Bom, nós temos 3 teclas então, o J que é o ataque, nós temos o K que são as habilidades especiais e o L é a esquiva, ok? E a gente sabe que o espaço pula. Então vamos dar uma olhada aqui nos ataques que a Garnet tem. Se você simplesmente apertar o botão de ataque, que é o J, ela vai ficar dando o soco. Bom, se você der o soco pra baixo, ela solta um choque no chão. E você pode também dar um soco pra cima, caso algum inimigo esteja pulando na sua direção, passando por cima de você, você dá o soco pra cima. Além disso, você pode fazer os ataques pulando. Então você pode pular e atacar, ou pular e atacar pra cima. Você também pode pular e atacar pra baixo. Só que pra pular e atacar pra baixo, você tem que deixar apertado, pra que você desça até o chão, ó. Ok? Senão você solta. E deixar apertado também vai permitir você fazer ataques potencializados, tanto na horizontal, quanto pra baixo, que é o choque potencializado, bem como o ataque potencializado pra cima. Ok? Beleza. Então, agora, a gente vai ver o seguinte. Veja que tem um número zero embaixo da Garnet, uma barrinha azul, e não tem mais nada ali embaixo. Isso significa que os meus especiais estão todos carregados. Então vamos utilizar um deles aqui, para demonstrar a letra K. Eu vou botar para o lado, e apertar o K, e ela vai soltar as luvas como se estivesse atirando mísseis. Tá vendo? E veja que agora a luva tá carregando. Então, enquanto ela não carregar de novo, vou tentar fazer. Aí, ela faz um ataque. Tá vendo? Você pode atacar, carregou, soltou um míssel de novo. Agora, é só um ataque. Você pode combar com o soco, né? Soco, e o ataque especial virando tipo uma cotovelada que você dá. Carregou? Você pode, então, dar o soco, e na hora que ele estiver voltando, você manda a luva, né? Para jogar ele de volta para fora. Às vezes, esse combo é o suficiente para expulsar o inimigo do mapa, né? Que o objetivo é expulsar do mapa. Você pode soltar também essa luva no ar. Ok? Então, aí, você tem que ver como que tá aí na batalha. Se achar que dá pra soltar no ar, você solta no ar. Você também tem essa dancinha que ela faz, tá? Essa dancinha aumenta o seu ritmo. Veja que a mão dela tá brilhando. E qualquer aliado seu que passe nessa área dela aqui, ó, também vai ter o ritmo aumentado. Ok? Então, também potencializa. Potencializa os seus golpes, tá? Com o ritmo. E você tem outro que você põe pra cima. E aí, ó, tá vendo que agora tá com energia na minha mão? Então, também, é uma maneira de você energizar você e o seu aliado. Se o seu aliado passar ali nessa área, ele também vai receber essa carga de energia. E se um inimigo passar nessa área, ele é eletrocutado. Tá vendo, ó? Tá sendo eletrocutado ali o salsicha. Ok? Por fim, que outro golpe que tá faltando aqui? É mais um golpe simples, que é você pular com o botão especial, que é o K. Você pula e deixa pra cima. E aperta o K. Então, é uma espécie de golpe defensivo. Né? A pessoa tá pulando ali na direção, você dá um chegar pra lá nela. Ok? E, obviamente, tem as esquivas. Mas a esquiva não é golpe. Esquiva é esquiva. Outra coisa. Vira e mexe, você vai ser jogado pra fora. Aí você vai estar tentando voltar, né? Nesse caso aqui, eu tô apertando a esquiva na hora que eu tô pulando. Mas, veja que se você grudar na lateral da parede, você atrasa a sua queda. Então, se apoiar na lateral de parede, isso pode ser uma maneira também de impedir. Ó, viu que deu uma fadiga ali. Então, você se apoiar na lateral da parede, pode ser uma maneira de você impedir de ser eliminado, né? e de recompor a sua posição no campo de batalha. Ok? Então, agora vamos fazer uma lutinha? Eu vou com a Garnet, óbvio. Vamos torcer pra pegar aí um parceiro bom. Tô afim de ganhar. Tô afim de perder, não. Eu tenho perdido. Não vou mentir pra vocês, não. Eu tenho perdido mais do que ganhado nesse jogo, viu? Esse jogo é cruel demais. Vamos lá o... Como é que é o nome desse robô? Gigante de ferro. Tá escrito embaixo dele. Pfff. Pfff. Pelo amor da deusa, parece que vamos ter uma gordidão. Posta, gente. Fala na verdade. Pfff. Paffa. Pfff. O que é isso? 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 O que é isso?